Eu vou apresentar a banda que não vou acabar a Sueli, ela é da primeira educação de Guadalema, a gente tem o Lucas do Jogão, acho que você não conhece, ele tem o Natal, a gente tem o Leandro do P&P de Abastição Memorial e o Jéfter, que é de Minas Cubas, e o Caio vem nos ajudar hoje. Eu sou a Raquel, que é a gente também. Vamos nos colocar em pé, vamos adorar nosso Deus, para que Ele é soberano e poderoso sobre as nossas vidas. Sobre tudo, sobre todo Jesus, meu Deus, Senhor, o Teu povo te adorará, o nome do povo te adorará, Deus eu vou dizer, eu vou dançar, em mim, eu abro a ação, fortaleza, e segura, todo o meu coração. Coração, coração, sou obrigado Deus, poderoso Deus, o meu coração. Coração, 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 coração,orença, é melhor do que ele. Sobre tudo, sobre todos O reino é o Senhor O teu povo te adorar O teu nome louvará Deus, eu te vejo cantar E a tua mão Outra vez a esperança O meu coração O coração Sobre tudo, sobre tudo O meu coração Sobre tudo, sobre tudo O teu povo te adorar O teu povo te adorar O teu povo te adorar Oh 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 O pecado, Deus, poderoso Deus, tua cássia é melhor do que Deus! O pecado, Deus, o amor do Deus, meu coração e minha dor, O teu peito, o teu, o teu, o teu, o teu, o teu, tu és a soa que eu vou te dizer. O amor de Deus não falha nas nossas vidas. E saber disso é maravilhoso. E poder sentir esse amor é muito bom. Vamos conversar nesse que o amor de Deus não falha nas nossas vidas. Aplausos Aplausos Se o mar me endurecer Eu não tenho o que perder Eu sei que minha paz Eu a cor não falha Se o mar me endurecer Se o mar me endurecer Tua presença me amará Eu a cor não falha Se o mar me endurecer Eu vou te alcançar Se o amor não paga Ele é o tempo hoje Se o mar me endurecer Tu és o tempo Pra sempre Se o amor não muda Se o futuro é uma força alegria Em termas de amor Se o mar se encurrecer Eu não tenho o que beber Porque eu sei que me louvar Teu amor, teu palha Tu fazes tudo, o vento é o meu bem Tu fazes tudo, o vento é o meu bem Tu fazes tudo, o vento é o meu bem Tu fazes tudo, o vento é o meu bem Tu fazes tudo, o vento é o meu bem Tu fazes tudo, o vento é o meu bem Tu fazes tudo, o vento é o meu bem Tu fazes tudo, o vento é o meu bem Tu fazes tudo, o vento é o meu bem Teu amor não muda Se eu estudei a uma noite A gente me abri pela vida Se o mar tem um desejo Eu não tenho o que beber Eu tenho que me levar Teu amor não muda 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 E você achar em mim a voz E desejo ouvir Que nota o Espírito Abre o céu E enche o teu coração Serem homens títulos Marcando todas as formas Comprosado pelo mundo Ambitado pelo chão Abre todos os meus dias Pra mim é para a morte E eu vou Andar com Deus O Senhor Foi entre os que estão teus Ouve a voz Será que um adorador Que separou Que marcou No seu altar Para servir No seu altar Não é para mim Não é para mim O Senhor Não é para mim O amor que entregar, me deramar os seus planos, o meu Deus. Posso acachar em mim a voz que deseja o fim, que torna o Espírito, abre o céu e enche o meu coração. O amor que entregar, me deramar os seus planos, o meu Deus. Posso acachar em mim a voz que deseja o fim, que torna o Senhor. O Senhor, conhece os que somos Deus, ouve a voz interna de um adorador, que separou-me a dor, do seu altar, para servir. O Senhor, conhece os que somos Deus, ouve a voz interna de um adorador, que separou-me a dor, do seu altar, para servir. O Senhor, conhece os que somos Deus, ouve a voz interna de um adorador, que separou-me a dor, do seu altar, para servir. O Senhor, conhece os que somos Deus, ouve a voz interna de um adorador, que separou-me a dor, do seu altar, para servir. O Senhor, conhece os que somos Deus, ouve a voz interna de um adorador, para servir. O Senhor, conhece os que somos Deus, ouve a voz interna de um adorador, que separou-me a voz interna de um adorador, que separou-me a palavra. E nós estaremos cantando o final dessa música Enquanto todos Tiverem o seu desejo Ser reconhecido Marcado por A sua ação Proado pelo Fora virado pelo Para mim todos Os dias Para mim e para Onde eu Canta O Senhor Conhece o Senhor Seu Mouca voz Sera Que o adorador Se separou Minha dor Do seu altar Para Servir Minha dor Minha dor Minha dor Minha dor Minha dor